E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, certo mano? Tamo começando aqui mais um vídeo pra vocês Deixa seu like, se inscreva no canal, certo mano? Aqui é o canal mais chave do Brasil E é o seguinte mano, todo mundo pensou aí que a BM era fake Fake o que? Olha a BMW trazendo ela aí moleque Acabou de chegar tio I wanna forget you While you pull me in I know this ocean is far too wide I wanna forget you Let me forget you Push and pull But you repel me I'm giving up this fight Love and hate We light the light I'm giving up this fight Aí rapaziada, o mano me entregou o farol aqui ó Vou abrir pra vocês verem Olha aqui o farol zoado ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui o farol ruim, tá vendo ó? Queimado? Tá aqui mano Todo fudido tio Olha lá ó, tudo tostado pra dentro ó Tá vendo ó? Queimado Triste Essa porra ainda tinha nem brulhado Nem lá né Recordação aqui essa caixa 2.600 real tio Com a lente do farol Porque o resto do farol tá zero, tá ligado? Demoramos uma sei lá Mais de 25 dias pra poder chegar a lente do farol 2.600 real da lente do farol Fora o seguro Fora IPVA Prejuízo que foi aí Só porque meu pai vacilou Então você sabe como é que é Difícil né mano Tudo isso é gasto mano 2.600 reais Você acha que a gente acha assim né Não foda-se Êêêêr Sulzinhas Eita Tá com o farol novinho hein mano Graças a Deus Pisando fofo hein Ó Zero hein viado Saudade dessa filha da puta mano Bota ela pra sombrinha aí Deixa ela bem na sombrinha aí Que Ô farol caro da mulestia Agora ficou zero hein mano Também é o valor que foi essa porra Zerado Rapaziada, vamos testar aqui o farol Pariu, a bateria zerou, mano E tem que trocar a bateria Liguei a chave, nem é um LED, liga, nada liga Tá zerado total, mano Salve pros caras aí, mano Salve Fala, porra, sou o mano a metadinha, sou pica Porra, sou foda, sou foda mesmo Caralho Caralho, caralho Não fala aí metadinha, você é o que? Sou o caralho mesmo, sou o caralho Ah, mas os caras não tá vendo que você é metadinha, cara Tinha o boné Tinha o porra do caralho, tá bom Tinha o meu caralho Eu penso pela metade, tudo pela metade Mas tá aí, rapaziada, chegou a Suzy, graças a Deus, tá aí, tá Bom, família, então é isso Todo mundo tá pensando que é fake, fake o caralho Nós precisa de fake pra poder ter view, certo, mano? Mas é a realidade, nós é zona leste, nós é favela Nós não precisa ficar inventando nada Nós é o rico Aqui é a minha vida, aqui é a minha realidade, certo, irmão? Aqui nós gravamos o que nós vivemos Aqui nós gravamos os rolês Nós gravamos a realidade Não precisa inventar nada Nem o teatrinho, nem nada, entendeu? Graças a Deus a Suzy chegou, certo, mano? Deixa seu like aqui abaixo Posta seu comentário também sobre esses caras Que ficam inventando conteúdo pra vocês Aqui nós é monstro, tio Nós é pica do bagulho, certo, tio? Tamo junto até depois do fim Me siga nas redes sociais Tá tudo aqui na descrição Principalmente no Instagram Onde eu respondo vocês e troco mais ideia com vocês aí Tá ligado, meu querido? Me acompanha no canal de DereVlog, mano Essa bola que tá aparecendo aqui Isso, se inscreva lá Sobre minha vida e tudo mais Faça parte da minha vida, certo, mano? Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E tamo junto, família Até depois do fim A Suzy tá de volta, certo, mano? E agora é só partir o rolê Certo, metadinho? Tranquilo? Tranquilo Graças a Deus Pisando fofo e macio Certo, mano? Certinho Isso aqui Aleluia Tchau 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 Tchau